Música Aprimorar o cumprimento das ordens judiciais brasileiras em jurisdições estrangeiras é o objetivo do segundo seminário internacional sobre rastreamento de ativos do Ibra, o Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos. O evento se mostrou importante para descobrir os caminhos de executar as decisões para a repatriação de ativos no exterior e ter controle maior do dinheiro desviado ilegalmente para paraísos fiscais, diminuindo o crime de evasão de divisas. Essa interação é que é importante a gente saber como é que os outros países, qual a legislação dos outros países a respeito, que tratamento é dado, como é feito. Nós estamos preocupados com a evasão de divisas, tanto particulares como públicos. E isso daí é um tema muito, muito, muito sensível aqui dentro, muito tratado pelo Superior Tribunal de Justiça. Hoje o número que nós temos de desvio com relação ao crime aquisitivo é superior a 3,6 trilhões de dólares ano. Então é um problema que a gente precisa ser enfrentado. E a forma de enfrentar o Ibra entende que é disseminando as melhores práticas, mostrando para as autoridades brasileiras quais são as ferramentas jurídicas disponíveis nos outros países e mais que isso, aproximar o setor privado do setor público. Os debates reuniram operadores do direito do Brasil, Suíça, Dubai, Estados Unidos, Canadá, China e ilhas virgens britânicas para traçar estratégias no combate internacional a fraudes e corrupção. Uma troca de informações muito oportunas, muito úteis, inclusive. E os esclarecimentos de dúvidas, tivemos debates bons, profícuos, né? Então, encontros como esse, sempre são muito positivos. Os países todos têm que trocar experiências e desenvolver métodos que sejam cada vez mais eficientes no sentido de proporcionar a prevenção e o combate a atos de desvio de importantes recursos, sejam públicos, sejam privados. Para o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o seminário contribui ativamente na maneira como o judiciário pode atuar contra o crime de evasões de divisas. O STJ tem precedentes muito importantes nessa área de recuperação de ativos, mas nem sempre a gente consegue vislumbrar o resultado prático dessa nossa decisão. Em eventos como esse, a gente verifica exatamente isso. Como é que está funcionando a comunicação entre as jurisdições brasileiras e estrangeiras, quais as ferramentas disponíveis fora do Brasil, especialmente em relação às empresas offshore. Durante o seminário, também foi abordada a importância da união de esforços do direito no combate ao crime, no rastreamento e repatriamento de ativos. Assunto que desperta interesse que ultrapassa os limites do direito. Eu vejo isso como o rastreamento de ativos no combate à corrupção é uma coisa que me acende uma esperança da mudança que todos nós estamos torcendo pelo Brasil. Então, são experiências de diversos países, de pessoas que trabalham nessa área, tanto no Brasil quanto fora, trazendo instrumentos, instrumentalização para tanto a advocacia, a parte mesmo pública, do judiciário, do legislativo em geral, do Brasil, para que possa mudar as formas de lidar com a corrupção. E a minha perspectiva é essa, de ter um mundo melhor, um Brasil melhor para a gente. Legenda Adriana Zanotto